Muito bem, agora a gente vai ver as expansões que removem ou substituem a ocorrência de certos padrões no valor em uma variável, em uma determinada string. Então, por exemplo, aqui eu já tenho uma variável criada, var, com o conteúdo, com o valor. Maria tinha um carneirinho. E a partir da identificação de certos padrões, a gente pode remover o começo dessa string ou o final dessa string e, como a gente vai ver mais adiante, a gente pode substituir essas ocorrências por outros caracteres ou outras strings. Quando a gente fala de padrão, aqui na sintaxe dessas expansões, a gente está se referindo a qualquer caractere, enfim, você pode usar qualquer coisa ali, pode ser um trecho literal da sua string, mas, no meio dessa composição, desse padrão, a gente pode utilizar os mesmos caracteres que a gente utiliza para formar nomes de arquivo, como é o caso do asterisco, da interrogação ou da classe de caracteres, da lista de caracteres. O asterisco, ele representa, na formação de um padrão, qualquer quantidade de caracteres, inclusive caractere nenhum. A interrogação, ela vai representar o espaço de um caractere, e esse caractere tem que existir. E a lista vai conter uma série de caracteres e até faixas de caracteres, é possível a gente colocar aqui numa lista, e existindo apenas um desses caracteres dentro dos colchetes, o casamento do padrão será válido. Então, se eu tiver aqui ABC e a correspondência que eu procurar lá tiver a ocorrência da letra A, ou da letra B, ou da letra C, eu vou ter um casamento. Eu vou demonstrar aqui, rapidamente, a forma mais básica de uso dessas expansões. E vamos começar expandindo essa string toda aqui, removendo tudo que vier antes do primeiro espaço encontrado. Para remover o começo de uma string a partir do casamento de um padrão, a gente utiliza este caractere aqui na sintaxe da expansão, a gente utiliza a cerquilha. Repara que a cerquilha escrita antes do nome da variável, ela vai significar uma expansão de quantidade de caracteres, ou então da quantidade de elementos de um vetor. Mas aqui a situação é diferente, a cerquilha vem depois do nome da variável, ou do nome do vetor. Então, aqui, o próximo elemento dessa sintaxe será a determinação de um padrão. Encontrado o padrão, e essa busca pelo padrão vai acontecer desde o início da nossa string para o final, tudo que for encontrado, que corresponda ao padrão, será removido da string. E é removido na hora da expansão. Não é o valor na variável que está sendo alterado, é apenas a forma como esse valor está sendo expandido, ok? Então, vamos ver como isso funciona. Eu vou fazer aqui o eco da expansão da minha variável chamada var, eliminando um padrão que eu vou representar como asterisco espaço. A partir do começo, qualquer quantidade de caracteres vale, até encontrar um espaço. Isso é o que eu quero remover da minha string. Vamos executar e, como você pode ver, sobrou apenas, tinha um carneirinho. Se eu quiser fazer a mesma coisa até encontrar a letra M, também eu posso. Se eu quisesse fazer a busca, o casamento do padrão, de trás para frente, em vez da cerquilha, eu utilizaria o sinal de percentual. Então, agora eu posso fazer o contrário. Eu posso pegar aqui onde está a cerquilha, trocar pelo percentual e procurar um padrão asterisco M a partir do final da string. Mas, repara, asterisco M a partir do final da string não vai ter casamento nenhum. O que eu teria de casamento aqui é se eu fizesse M e qualquer coisa depois do M. Então, M e qualquer coisa depois do M seria eliminado. Então, vamos ver se é isso mesmo que acontece. E foi exatamente o que aconteceu. Toda essa parte do M seguido de qualquer coisa foi eliminada da minha string. Agora, observa uma coisa no primeiro exemplo. Vou voltar aqui. var asterisco espaço. Eu vou remover do começo dessa string o padrão asterisco espaço. Asterisco é qualquer caractere e o caractere espaço sendo encontrado. Enfim, remove. E a gente teve esse resultado aqui. Tinha um carneirinho. Funcionou perfeitamente bem. Mas, por que ele parou no primeiro espaço e não no segundo ou no terceiro espaço que tem aqui na minha string? Acontece que quando a gente utiliza uma cerquilha, o shell vai tentar encontrar a menor correspondência possível. Então, aqui eu tenho a menor correspondência ao padrão. Se eu pensar que varia espaço tinha outro espaço, também é asterisco, ou seja, qualquer coisa espaço, isso deveria ser válido. Se eu pensar isso tudo aqui, mais esse espaço, também é qualquer coisa seguido de um espaço, eu também teria uma correspondência. Porém, a menor correspondência é a que tem a menor quantidade de caracteres. Então, é Maria seguido de espaço. Se eu quiser a maior correspondência, e no caso viria até Maria tinha um espaço, eu tenho que utilizar duas cerquilhas. Então, com duas cerquilhas, o shell vai passar a buscar a correspondência pelo maior espaço. E aí eu tenho apenas, restando da minha string, a palavra carneirinho. A mesma coisa vale para quando o casamento é com o final da string. Então, por exemplo, aqui, se eu fizer percentual espaço asterisco, ele vai procurar um padrão que começa com espaço e tem qualquer quantidade de caracteres. Então, espaço, qualquer quantidade de caracteres. Espaço, qualquer quantidade de caracteres. Espaço, qualquer quantidade de caracteres. Isso seria removido. Mas, como a busca com um sinal de percentual apenas é pelo menor casamento possível, a gente tem Maria tinha um. Ou seja, apenas este padrão foi casado. Para ter o maior casamento possível, a gente também dobra a quantidade aqui de sinais de percentual. Então, eu tenho dois percentuais para indicar que eu quero o maior casamento do padrão, o espaço asterisco. O maior casamento, o que tem mais caracteres, espaço e qualquer coisa, deve restar apenas da minha string, o quê? Maria. Vamos ver? E está lá. Maria. Então, essa expansão, ela é muito simples, mas ela tem uma infinidade de usos, uma infinidade de casos e aqui não tem muito jeito. A gente precisa raciocinar, experimentar e se habituar a montar padrões, a criar padrões, a escrever padrões. E isso só vem com a prática. E, como eu avisei no começo, não adianta a gente querer ver tudo isso em um vídeo. A gente ficaria aqui para sempre, porque a quantidade de possibilidades é a mesma quantidade de possibilidades que tem para você criar uma string, para você obter uma string de um comando ou em um valor. Está certo?